Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia, horror e mitologia, e hoje eu estou aqui, mais uma vez, a convite da editora Intrínseca pra trazer as minhas considerações sobre mais um livro do tio Rick Riordan, A Fúria da Deusa Tríplice, que traz o nosso amado trio Percy, Annabeth e Grover na sequência da aventura que foi iniciada lá no livro O Cálice dos Deuses, sobre o qual eu lancei vídeo aqui no canal no ano passado. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe que livros são esses, eu recomendo que você assista esse outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. Mas resumidamente, esses livros fazem parte de uma nova trilogia que o Rick Riordan tá trazendo pra gente, dando continuidade pra saga Percy Jackson e os Olimpianos. Cronologicamente, a história desses livros se passa depois da saga Os Heróis do Olimpo, porém os livros estão sendo lançados como se fossem parte da saga original, porque a ideia aqui é trazer um retorno pra aquela narrativa do tio Rick sobre o ponto de vista do Percy, que conquistou a gente há quase duas décadas, e fazer assim a gente se sentir bem velho com isso. Mas pelo título desse segundo livro, quem é fã de mitologia já sacou que a divindade que temos como foco aqui é a Hecate, deusa das bruxas, da magia e da necromancia. Então vocês imaginam como que eu, que tô sempre com o meu quadro do chalé Hecate pendurado ali em cima no cenário do escritório, tô empolgado ao ver essa deusa finalmente tendo a atenção que ela merece. Vamos falar então sobre essa história e não se esquece que o link pra vocês adquirirem o livro tá aqui na descrição, e usem esse link na hora de comprar pra que a intrínseca saiba que vocês vieram daqui do canal. Sem mais delongas, bora lá então! Grover ter tomado aquela poção de morango e destruído a mansão foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Acho que, de certa forma, você queria que isso acontecesse. Os alicerces estão rachando há mais de um século. Nossa arquiteta, Annabeth, percebeu isso. Você tem um problema com fantasmas. Velhos arrependimentos. Velhos ranços. Nós vimos isso ontem à noite, quando conhecemos seu filho. Esse trecho aqui é de uma conversa que o nosso protagonista tem com a deusa Hecate nesse livro, e eu omiti uma parte dessa fala dedo a evitar spoilers, mas eu quis começar lendo essa fala porque pra mim é um dos trechos que toca no ponto principal desse livro. Essa é uma história sobre fantasmas. Tanto fantasmas literais, quanto metafóricos. E por isso faz todo sentido que o Percy tenha que lidar com a divindade dos fantasmas, pois a mitologia em torno da Hecate vai ser essencial pros temas que o autor pretende trabalhar aqui. Bora entender primeiro o que rola aqui nessa história. Como eu expliquei lá no vídeo sobre o Cálice dos Deuses, nesse primeiro livro o Percy tava se preparando pra ir estudar na Universidade Nova Roma junto com a Annabeth, porém, pra isso ele vai precisar conseguir cartas de recomendações dos deuses, porque o conceito da faculdade precisa entender que ele pagou a sua dívida de existência, já que ele é filho de um dos três grandes deuses que nunca deveria ter nascido. No primeiro livro ele cumpriu a primeira missão pra ganhar a sua primeira carta recuperando o Cálice de Ganymedes, o copeiro de Zeus, numa jornada que falou bastante sobre envelhecimento. Afinal, por mais que ele e a Annabeth estejam apenas passando da adolescência pra fase adulta, pros semi-deuses que têm expectativas de vida baixíssimas, a ideia de se tornar um adulto e ir pra faculdade é quase que uma terceira idade, uma aposentadoria da vida de herói. Então essa ideia do estamos envelhecendo era um tema central naquela primeira história, já que esse tema vai ter continuidade com a noção de que todos nós somos assombrados por fantasmas, e que às vezes a gente precisa fazer algo pra que esses fantasmas possam partir, ou até mesmo pra que a gente possa se reconectar com algum ponto do nosso passado. Assim, não haveria melhor época do ano pra essa história do que a festividade que traz essa abertura pra estabelecer uma conexão com os mortos, com o passado e com os fantasmas também, que é o Halloween. Tudo começa uma semana antes do Dia das Bruxas, quando a deusa Hecate aparece na escola do Percy e o convoca pra missão que vai garantir a ele sua segunda carta. E a princípio parece algo simples, ele vai ter que tomar conta da grande mansão dela durante o tempo em que ela estiver fora, e cuidar dos seus animais de estimação, que são a Ecuba, uma cadela infernal, e a Gale, ou Galê, uma tourão fêmea, e já já eu falo mais sobre como essas duas personagens vêm da mitologia. Mas o que rola aqui é que o Percy convoca os seus amigos Annabeth e Grover pra essa missão, e a Annabeth, justo a Annabeth, tem a brilhante ideia de usar essa mansão assombrada da Hecate pra fazer uma festa de Halloween pra galera do acampamento meio sangue. Mas não pensem que isso parece muito fora da personagem. É completamente justificado aqui. A ideia é que esse é o primeiro ano em que a Annabeth tá disposta a usar suas habilidades de arquiteto pra construir uma verdadeira casa assombrada pra um evento de Halloween. O que é algo muito importante pra ela, porque ela carrega aqueles traumas de nunca ter vivenciado as experiências de uma criança comum por ter passado a vida inteira no acampamento. Então a ideia de você lidar com esses fantasmas mal resolvidos do seu passado já começa sutilmente aí, e tem ainda um bônus de que a Annabeth conclui que a Hecate não vai se importar deles fazerem uma festa de Halloween, já que a festa seria uma forma de homenagear também essa divindade. E cambada, a mansão da Hecate é uma das coisas que eu mais curti nesse livro. Ela traz todo um clima de dia das bruxas pra história com o Rick Riordan, aplicando conceitos que ele tira não só dos mitos, mas também da bruxaria natural, e modernizando tudo com aquele humor característico do autor. Por exemplo, a cozinha que a Hecate tem na casa é tratada por ela como uma estação experimental, que ela usa pra fazer poções, experimentos mágicos e coisas do tipo. E aí no meio disso tem uma sacada muito boa que é quando ela conta que aquela cozinha foi usada como cenário no programa Master Bruxas, que é um reality show que eles dizem depois que tem disponível no streaming dos deuses, que é o Olimpo Plus. Ou seja, a gente fica velho, o tio Rick fica velho, mas as piadinhas continuam satisfazendo. Porém, o lance aqui é que obviamente vão ter fantasmas nessa mansão. A intenção aqui é que essa seja uma resenha sem spoilers, mas eu posso adiantar que isso vai entrar naquilo que eu falei, que são tanto fantasmas literais quanto fantasmas metafóricos. Principalmente porque é dito desde os os primeiros capítulos que no passado daquela mansão foi uma escola de bruxaria, porém por alguma razão essa escola foi fechada há bastante tempo. E aparentemente a deusa Hecate tem questões mal resolvidas com isso no seu passado. E a mesma ideia de superar questões do passado vai rolar também com os dois animais de estimação que são relevantes na história. Porque a treta toda vai começar depois que o Grover, que ficou sozinho na mansão enquanto Percy e Annabeth estavam tendo aula, acabou bebendo uma poção de milkshake de morango, que fez com que ele triplicasse de tamanho, virando um bode gigante, destruindo boa parte da casa. O que permitiu que tanto a Cadela Ecuba quanto a Tourão Gale fugissem. E cada uma delas vai acabar fugindo pra um local que remonta às suas vidas passadas quando elas eram humanas. E ok, eu não posso contar mais do que isso pra não entregar spoilers do livro, mas eu posso falar do passado dessas personagens na mitologia greco-romana. Tanto a Ecuba, a Gale, também chamada de Galê nos mitos, foram mulheres que acabaram sendo transformadas em animais e se tornaram criaturas familiares da deusa das bruxas. Vamos começar pela deusa Ecate. Ela era a principal divindade lembrada por aquele aspecto de deusa tríplice, com três faces, que representavam as três fases da vida da mulher, a donzela, a mãe e a anciã. Isso é comentado aqui no livro, inclusive pelo Percy, sobre como na mitologia grega existem várias dessas figuras femininas que representam esse arquétipo trino, e pra quem tiver interesse eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre esse tema, sobre a figura das deusas trinas, as três irmãs estranhas. Mas enfim, como a Ecate era uma deusa associada à magia, à noite, à lua, às sepulturas e às encruzilhadas, parte dos seus mitos também se relacionava muito com escolhas, caminhos que nós tomamos quando nos vemos diante de uma encruzilhada, com diferentes estradas pra seguir. E assim como toda boa bruxa, a Ecate teria os seus familiares, que eram criaturas místicas que a serviam. E duas dessas criaturas foram justamente almas perdidas de mulheres, que ficaram sem rumo ao longo das estradas de suas vidas. A Ecuba era rainha de Troia, esposa do Rei Príamo e mãe de vários filhos, incluindo os famosos Heitor e Paios. Após a Guerra de Troia, os mitos retratam a Ecuba como uma vítima das crueldades da guerra. Uma das vertentes específicas descritas pelo poeta Eurípides na sua tragédia Ecuba narra que depois de ver seus filhos mortos e sua cidade destruída, a Ecuba foi tomada por uma imensa dor e desejo de vingança, e em alguns mitos ela acaba sendo transformada em uma cadela negra com olhos de fogo associada ao luto e a vingança, como um símbolo da sua raiva e dor insuperáveis. Essa transformação era o que conectava ela com a deusa Ecate, que já era associada ao símbolo dos cães negros como guardiões dos portais para o submundo e símbolos de proteção contra espíritos malignos. Inclusive eu também tenho um vídeo sobre esse tema aqui no canal, sobre os cães infernais. Enfim, é dessa forma que a Ecuba se torna uma das criaturas familiares da Ecate, servindo a deusa como guardiã espiritual. Agora, sobre a Galê, ela é uma personagem, digamos, mais secundária nos mitos greco-romanos. De acordo com os escritos do autor romano Eliano, a Galê era uma bruxa talentosa que lidava com ervas e poções, mas ela era extremamente lasciva e tinha desejos sexuais anormais que não eram descritos em detalhes nesses textos. Essa bruxa acabou se perdendo tanto nessas perdições libidinosas que a deusa Ecate intercedeu por ela, resgatando-a e a transformando num tourão, que é um animal parecido com uma doninha ou um furão, embora aqui no livro a Ecate deixe bem claro que a Gale odeia ser confundida com uma doninha ou um furão. Mas enfim, tanto o símbolo do tourão quanto o dos cães negros se tornaram historicamente associados com essa deusa da bruxaria, como criaturas que os gregos acreditavam que poderiam transitar entre os mundos físico e espiritual e estabelecer conexões com fantasmas. E o que o Rick Riordan faz aqui no livro de forma bem cativante é pegar toda essa mitologia envolvendo essas três personagens e transformar numa história sobre família. Ele vai desenvolver aqui a forma como cada uma delas precisa lidar ou enfrentar os fantasmas do passado trágico ou complicado que elas viveram pra que possam seguir em frente com a vida que as três têm juntas agora como uma família moradia nessa mansão. E é claro que isso obviamente vai se refletir no Percy, na Annabeth e no Grover. O Grover, principalmente, vai ser tomado por uma ansiedade aqui nesse livro com medo de que o fato do Percy e da Annabeth irem juntos pra faculdade faça com que eles acabem se esquecendo do amigo, e que ele se torne nada além de um fantasma no passado dos dois. Então assim, a proposta aqui do livro é bem semelhante àquilo que a gente teve lá no Cálice dos Deuses. Não é uma grande aventura, não tem nenhum conflito envolvendo uma guerra entre deuses nem nada do tipo. Da mesma forma que o Cálice dos Deuses foi uma aventura curta, resgatando aquele humor e sarcasmo característico da narração do Percy, focando mais nos aspectos sentimentais desses personagens que estão se tornando adultos, aqui na continuação a leitura continua sendo algo bem mais leve e íntimo do que uma tentativa de algo épico como era a saga original de Percy Jackson e os Olimpianos. Eu já curtia muito o simbolismo do feriado do Halloween e a relação que ele tem com a gente dar importância pro nosso passado na figura dos nossos ancestrais e com a ideia de que vai se colher o que foi plantado. Então pra mim, por trás do clima de fantasmas e mansão mal-assombrada, tem uma história aqui sobre seguir em frente com arrependimentos passados e tentar compensar seus erros anteriores. E eu enxerguei uma maturidade aqui no personagem do Percy, sendo que tem momentos em que ele vai agir quase como um terapeuta de outros personagens usando a sua bússola moral, chegando ao ponto da Annabeth assumir que ela acha que o seu namorado é um cara bem inteligente, vejam só. Por fim, naquele vídeo que eu falei sobre o Cálice dos Deuses também, eu comentei que a sensação que o livro passava era de ser uma fanfic, mas eu não disse isso lá como algo pejorativo. Sabe quando você lê um livro de fantasia com adolescentes e depois você vai procurar uma fanfic que imagine como esses personagens estariam vivendo quando fossem mais velhos? Então, é essa sensação que retorna aqui em A Fúria da Deusa Tríplice de ser uma fanfic oficial e bem escrita, mas com um extra aqui que é o fato de que o livro termina nos preparando pro final dessa jornada, trazendo uma sensação de que o terceiro livro que ainda vai ser lançado, vai ser completamente tomado por um clima de despedida. Então, pessoalmente foi um verdadeiro refresco ler esse livro, é aquele tipo de obra que te dá uma sensação de gratidão pelo trabalho do autor, até porque dá pra sentir na escrita do Rick Riordan o tanto que ele tem sido grato ao alcance que esses personagens dele tiveram nas últimas décadas. Ele faz várias referências a Disney aqui, inclusive ele agradece o pessoal da equipe da Disney logo na cena dedicatória, mostrando que ele tá curtindo pra caramba esse momento que ele tá vivendo, no qual os personagens dele tão ganhando vida nas telas no formato de série, como ele sempre sonhou. E como é um livro curtinho, eu super indico como aquela leitura de final de semana que você vai terminar numa sentada e vai sentir, assim como eu, que além de estar reencontrando o nosso trio de personagens amados, finalmente a gente tá testemunhando nossa mamãe Eckert ganhando o destaque que ela sempre mereceu ter nessa saga, com uma história totalmente no clima de Dia das Bruxas. Então não esqueçam pessoal, o link pra vocês adquirem a Fúria da Deusa Triplo se tá aqui na descrição, comprem já o seu, e quem já leu me conta aí nos comentários o que vocês acharam. Muito obrigado pela sua companhia, um beijo e tchau!